Agora, é uma música comigo, ó. Senta aí, senta bonitinho. Senta bonitinho. Senta bonitinho. Vai até a boca, a gente... Putz, cara, é muito bom estar aqui. Eu amo, eu amo Salvador. É foda, né? Desculpa, não posso falar com o que eu falo. Ótimo! Não, sério. Oi? Não, não, vou mandar, vou mandar, vou mandar. Mas essa coisa do palavrão, né, engraçada. Eu falo muito palavrão, desde pequena. A minha mãe, ela foi até chamada no colégio pra ter uma conversa com os professores sobre isso. Ela mandou todo mundo se foder. Ah, obrigada. Vamos cantar uma música muito bonita que se chama Sábado e Domingo. Quanto ao todo bate a porta Vem a lembrança de outro lugar Eu não estou nem aí Eu não Não, 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 não. A obra não demora Porque essa barriga me dormiu Mas um dia é esse Talvez, talvez, deixe-me no final do mês Quando a rotina te derrota E a semana não quer acordar por esperar A notícia boa, além da saudade da pessoa Arquitetura que dói, estudo de olhar para o ar Mesmo sem querer, eu não A hora não demora Porque estava aqui no rito A notícia boa, além da saudade da pessoa A notícia boa, além da saudade da pessoa A notícia boa, além da saudade da pessoa A hora não demora Porque estava aqui no rito A notícia boa, além da saudade da pessoa 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 Senhoras e senhores, é com grande prazer que eu vou apresentar a banda mais performática do Mercosul Aqui do meu lado direito, na guitarra, Camiano Cricket A notícia boa, além da saudade da pessoa De trás, do meu lado, Revis Pereira, o meu amigo da aula de inglês, no baixo, Rodrigo Bartolo. Ele é muito bom, gente. Ele é tipo a galera que está aqui. Aqui, do meu lado esquerdo, na tuba, é um pedacério, senhoras e senhores, Tiago Osor. E aqui, atrás de mim, sempre atrás de mim, com a melhor vista do show. Senhoras e senhores, Jumamo de Sábado na bateria. Se o meu povo não atraviesse, traz o meu céu de Lisboa. Meu nome, eu me apresento agora. Ah, pode ir embora. Isso vem há muito tempo. Desde ontem. Agora, vou falar aqui uma... Meu nome é Silvia Machete e eu sou a cantora mais ouvida lá em casa. Qualquer música. Qualquer música. Ah, qualquer. Logo que me tire da alma. Reste certeza que quer qualquer impossível calma. Qualquer música, guitarra, viola, harmônio, realismo. Um conto que se desgarra, um sonho que em nada vejo. Qualquer coisa que não vida, jota, fado, a confusão da última dança vivida, que eu não sinto o coração. Pergunta da pessoa. Esse é o meu DVD. Meu DVD está à venda. É barato. Trinta reais. Que bom que vocês estão achando engraçado. Bom... Uma música de minha autoria. Uma música de minha autoria. uns'M Um... Um... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto